Fala, investidor! Beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Se Torne Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra você as 10 marcas mais valiosas do mundo em 2020, segundo a Forbes. Pra quem não conhece, a Forbes faz um ranking anual das empresas que mais valem dinheiro aí no mercado. E eu vou trazer pra você aqui quais são as 10 marcas mais valiosas. Pra quem não sabe, a Forbes tem um cálculo bem específico. Então se você for pesquisar na internet aí quais são as 10 marcas mais valiosas, a Forbes tem uma lista exclusiva. Então eles tem uns cálculos aí bem esquisitos. Então eu vou deixar pra vocês aí na descrição desse vídeo qual cálculo que eles fizeram pra chegar aí no valor de marca de cada empresa. E se você não concordar com essa lista aí da Forbes, pode deixar nos comentários, porque a Forbes sempre deixa polêmica na hora que ela vai soltar essas listas de marcas. Mas aqui eu vou trazer pra você o top 10. E se você gosta desse tipo de assunto, clica no botão de gostei que você vai fazer parte do canal Estão Investidor. Vai ser de graça, vai te ajudar muito a conhecer curiosidades do mundo de finanças e também como você pode investir melhor o seu dinheiro. Então clica nesse botão e vamos pro vídeo. Preparado? Vamos pro top 10. Deixa eu já pegar a colinha aqui que a gente precisa, é muita informação, é muito número aqui pra gente falar. Então a décima marca mais valiosa em 2020 é o McDonald's. McDonald's ele tem um valor de mercado atual de 46.1 bilhões de dólares. A receita que ele teve foi de mais de 21 bilhões de dólares de receita, ou seja, o que ele conseguiu de vendas. E algumas curiosidades sobre o McDonald's, ele foi fundado no ano de 1940. E ele é a maior rede de fast food de hambúrgueres do mundo. Eles estão em mais de 119 países, com 37 mil pontos de venda e eles atendem mais de 68 milhões de clientes por dia. É uma baita empresa e merece a décima posição. E a nona marca mais valiosa do mundo em 2020 é a Loiviton da França. Pra você ter uma ideia, ela tem 47.2 bilhões de valor de mercado. Ela teve uma receita de 15 bilhões de dólares. Então é uma grande empresa. Eles são do ramo de artigos de luxo, estão dando a parte de vestuários, joias, relógios, bolsas e acessórios. E eles são franceses. É uma das maiores marcas aí do mercado em relação a luxo, é uma referência. E pra você ter uma ideia, ela foi fundada em 1854. E ela é conhecida por utilizar grandes celebridades nas suas propagandas. Pra você ter uma ideia, utilizar a Gisele Bündchen, Madonna e o rei do futebol Pelé. Então pra você ter uma ideia do tamanho dessa empresa. E a oitava posição é da marca coreana Samsung. O grupo Samsung está na oitava posição. Pra você ter ideia, o tamanho do mercado que eles possuem. O valor da marca atualmente está em 5,4 bilhões de dólares. E eles têm uma receita de 209.5 bilhões de reais. A Samsung foi fundada em 1938. E o grupo Samsung atualmente, ele possui mais de 80 empresas que ele controla. E quando a Samsung começou, por incrível que pareça, hoje ela é do ramo de tecnologia. Mas a Samsung começou com uma distribuidora de alimentos. Então arroz, carne, era com a Samsung. Até o símbolo da Samsung, o símbolo mais antigo da Samsung, era um grão de arroz. Pra você prestar atenção, é um símbolo de um grão de arroz. Justamente porque ela era uma distribuidora de alimentos. E eles foram crescendo no mercado e começaram a comprar e entrar em outros ramos. Como mercado têxtil, mercado de varejo, seguros e até valores mobiliários. E hoje é uma empresa, essas 80 empresas do grupo Samsung, pra você ter ideia, tem empresas até de construção naval. Construção de navios. Então hoje a Samsung é uma grande empresa e já está assumindo a oitava posição. E a sétima posição da marca mais valiosa está com a nossa querida Disney. A Disney, pra você ter uma ideia, ela foi avaliada em 61,3 bilhões de dólares. Teve uma receita de 38,7 bilhões. Ela foi fundada no ano de 1923. E ela é do ramo de lazer. Pra quem acha que a Disney é apenas um parquinho de diversão, não é. A Disney, ela tem a parte de parques temáticos dentro dos produtos dela. Só que ela oferece vários outros produtos de lazer e entretenimento. Como streamings, produtora de filmes e até canais de televisão e rádio. Pra você ter uma ideia, a Disney tá comprando todo mundo. Ela já comprou canais de TV como a ESPN, a ABC. E também eles têm um canal próprio que é o Disney Channel. E entre outros canais que eles possuem. E produtora de filmes também. Comprou a Pixar, comprou a Century Fox. E também os estúdios Marvel pras produções dos filmes da Marvel. Pra quem gosta dos Avengers e outras produções que a Marvel possui. E pra não esquecer, comprou também a Lucas Films. Que é pertencente aí à saga do Star Wars. Então a Disney tá comprando todo mundo. Então eles vão comprar tudo. E já estão aí na sétima posição. E logo mais aí vão crescer mais ainda. Porque eles fizeram ótimas aquisições recentes. E com certeza vai crescer muito mais no futuro. A sexta marca mais valiosa de 2020. A Coca-Cola. Pra você ter ideia do tamanho da Coca-Cola. Ela tem 64.4 bilhões de valor de marca. Mais de 25 bilhões de geração de caixa de receita. E ela foi fundada no ano de 1892. Ela é do ramo de bebidas. Atualmente ela é a maior distribuidora e fabricante de bebidas do mundo. Pra você ter uma ideia, ela serve quase 2 bilhões de doses por dia. E eles possuem mais de 500 marcas espalhadas por 200 países. Então é uma grande empresa aí que tá brigando por mais posições nesse ranking. Quinta empresa mais valiosa, Facebook. Pois é, o Facebook, muitos acham que o Facebook é apenas o Facebook. Mas eles são um grupo. E um grupo muito valioso. Hoje o Facebook está avaliado em 70.3 bilhões de dólares. Tem uma receita de 49,7 bilhões. E foi fundada em 2004. O Facebook especificamente são redes sociais. O grupo Facebook, ele fez várias aquisições. Então o Instagram é do Facebook. O WhatsApp é do Facebook. O Messenger é do Facebook. Pra você ter uma ideia, ele está dominando o ramo de redes sociais. Hoje se você for ver o ranking das mais acessadas redes sociais. Em primeiro lugar está com o Facebook. Logo na terceira posição está o WhatsApp. Quarta posição o Messenger. E sexta posição o Instagram. Então praticamente as primeiras empresas aí da lista são o Facebook. Então eles estão investindo altamente nesse ramo de redes sociais. E não estão focando apenas no Facebook. Estão focando em outras áreas. E também a área de tecnologia em si. Agora começa a polêmica da Forbes. Que começou já a quarta posição de forma estranha. Mas foi o cálculo que a Forbes fez. Então não temos como discutir com eles. Mas, comparado a outros rankings, já começa a ter briga aqui. A quarta marca mais valiosa em 2020, segundo a Forbes, é a Amazon. A Amazon está avaliada em 134 bilhões de dólares. Teve uma receita de 260 bilhões de dólares. E ela é uma empresa do ramo de varejo. Então ela é a pioneira de varejo. Varejo é Amazon. Ela foi fundada no ano de 1994. E ela é do ramo de comércio de eletrônicos. Só que ela não cuida somente disso. Ela cuida de serviços de streaming também. E eles trabalham com inteligência artificial. Quem não conhece aí é a Alexa. Então eles têm várias iniciativas tecnológicas. E eles dominam o mercado de varejo. Qualquer país aí. A Amazon aí é uma das grandes concorrentes. Sempre aí entre as primeiras. E eles, pra você ter uma ideia, tem mais de 640 mil funcionários pelo mundo. Então é uma baita empresa. E em muitas listas ela está em primeiro lugar como a empresa mais valiosa do mundo. Agora o top 3 das marcas mais valiosas. A terceira marca mais valiosa em 2020 é a Microsoft. Que está avaliada agora em 162 bilhões de dólares. E uma receita de 125 bilhões. Pra quem não conhece, a Microsoft foi fundada pelo Bill Gates. Que é o segundo homem mais rico do mundo. Só perde pro dono da Amazon. E ele fundou a Microsoft em 1975. Então, pra quem conhece a Microsoft, ela é dona do sistema operacional Windows. Só que eles também atuam no ramo de buscadores. Como o Bing, que é concorrente do Google. Perde a milhões de quilômetros do Google. Mas é um dos concorrentes do Google. Também na área de comunicação através do Skype. E na área de games e consoles pelo Xbox. Que também é uma grande concorrente aí da Sony. Então, a Microsoft já está disputando o mercado. E já foi várias vezes a empresa mais valiosa do mundo. Mas agora ela está na terceira posição aí da Forbes. A segunda empresa mais valiosa do mundo. Que acredito que muitos vão se assustar. Porque a Forbes disse isso. Mas é o Google. O Google está avaliado em 207 bilhões de dólares. Teve uma receita de 145 bi. E várias vezes foi eleita a melhor empresa de se trabalhar no mundo. Então, a melhor empresa pra você trabalhar hoje é o Google. Foi fundada em 1998. Hoje ela tem mais de 85 mil funcionários. Ela hospeda e desenvolve produtos e serviços relacionados à internet. Então, eles têm várias iniciativas tecnológicas. Mas são muitas mesmo. Inclusive de inteligência artificial. E de buscadores. É o site mais acessado no mundo. Disparado. Google. Todo mundo acessa o Google mais de uma vez por dia. E de longe aí é o maior site, buscador e empresa de todos os tempos. Acho que nunca uma empresa atingiu tanto mercado como o Google. Baseado no que ela criou aí de legado. E por várias vezes o Google foi eleita a marca mais valiosa do mundo. Então, agora está na segunda posição da Forbes. E vamos para a primeira que eu fiquei curioso agora. A primeira empresa mais valiosa do mundo eleita pela Forbes em 2020 é a Apple. Pra quem é Apple maníaco, gosta do iPhone, vai gostar aí dessa notícia. A Apple está avaliada em 205 bilhões de dólares. E ela teve uma receita de 265 bi. Em valor de mercado, o Google tem mais valor de mercado. Só que a geração de receita da Apple é maior. Foi de 265 bi. Então, ele ganhou a primeira posição da Forbes. A Apple tem mais de 80 mil funcionários. Ela é do ramo de tecnologia. Pra quem não conhece o fundador da Apple, o grande Steven Jobs. Que hoje não está mais entre nós. Mas ele foi um gênio de tecnologia. Criou não só uma empresa de tecnologia, mas um novo conceito. Hoje a Apple não é vista apenas como uma empresa que fabrica celulares, smartphones, computadores. E outros produtos tecnológicos. Na verdade, hoje a Apple é um conceito de design e de status. Hoje quem compra um produto Apple não compra apenas uma tecnologia. Mas sim um conceito de design e de arte. Então, a Apple conseguiu transferir isso pro mercado. E através disso ganhou muito mercado. Então, hoje é uma das referências. E hoje das marcas que vem à mente do consumidor em relação à tecnologia. A Apple é uma das primeiras que vem. Então, atualmente a marca é mais valiosa do mercado. E outras listas, ela está em terceira posição. Mas para a Forbes, ela está em primeiro colocado. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, qual é maior? É a Apple, o Google ou a Amazon? O que você acha que é maior? Você acha que a lista da Forbes está correta? Porque eles fizeram cálculos. Mas será que realmente em tamanho essas empresas são maiores e são mais valiosas? Então, deixa aí nos comentários. Eu quero saber o que você acha sobre isso. Já te agradeço ter ficado até o final desse vídeo. Vou deixar um ótimo vídeo aqui do lado pra você assistir. Forte abraço. Tchau, tchau.